Na verdade, eu só quero aqui manifestar a minha indignação com a tentativa de blindagem dos ministros. Sei que há esse acordo, a conversa com o Flávio Dino foi muito boa, mas essa obstrução que tem sido feita, é óbvio que é uma tentativa de blindagem dos ministros. E ontem me chamou a atenção uma questão de ordem levantada pelo líder do União no plenário, em que ele dizia que a ministra do Turismo não poderia ser convocada e sequer convidada para essa comissão por não guardar pertinência temática com a sua pasta. Isso é um malabarismo, um contorcionismo para poder tentar blindá-la. É uma tentativa de burlar a nossa convocação e agora o convite à ministra. Eu tenho essa preocupação, já que ele até salientou que nem convite poderia ser feito a ela. Mas é uma argumentação que não procede. Primeiro que há uma suspeita da ministra dela ter relação com a milícia. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi amplamente divulgado pelos diversos veículos de comunicação. que ela tem relação com a milícia. Milícia é um crime tipificado como associação criminosa. Sendo assim, é um crime permanente. Se a ministra tem participação com milícia, ela está praticando esse crime até esse momento. Por isso, a comissão, que é de segurança pública e combate ao crime organizado, tem esse dever, tem esse poder e esse direito de convocar a ministra aqui, para que ela preste os seus esclarecimentos. Como não será a convocação, será a convite, ela não tem a obrigação. Então, é isso que eu gostaria de deixar registrado, porque, possivelmente, a ministra poderia deixar de vir alegando que não é a área temática dela, a segurança pública. Então, gostaria que reforçássemos essa questão de que a milícia é um crime permanente, que ela estaria, em tese, praticando até agora. E, por isso, ela deve vir à comissão, porque a comissão é também de combate ao crime organizado, inclusive dos ministros que compõem o governo. Em votação, os requerimentos que convidam o ministro da Justiça, Flávio Dino, ministro do Turismo, Daniela Carneiro, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ministro do Chefe do GSI, General Gonçalves Dias, aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovados, então, os convites, conforme as datas ajustadas aqui com a liderança do governo. Ok?